Opa, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que tenham passado uma bela semana, uma excelente semana, tenham aproveitado bastante esse tempo e tenho feito algumas suas leituras e que de alguma forma as nossas lives têm incentivado um pouquinho esse prazer da leitura. No meio do caos que a gente vive é sempre um pouquinho de sossego, vamos dizer assim, uma evasão boa para outras terras, enfim. E hoje eu escolhi um romance que é considerado, uma parte da crítica considera como o primeiro romance moderno, que é o Robinson Crusoe. Falar um pouquinho do Robinson Crusoe com vocês. Eu tenho uma história pessoal com o Robinson Crusoe, com esse romance, que eu li pela primeira vez quando garoto, garoto acho que uns 11 anos, 10 anos, 11 anos, que aconteceu o seguinte, eu não era muito chegado à leitura. Na verdade, as obras que me passavam na escola eu achava muito chatas, muito complicadas, né? E não conseguia entender exatamente a graça que tinha saber o que Joãozinho disse pra Mariazinha quando se encontraram perto do poço, não sei o que tal, que eram as perguntas que faziam naquelas provas de leitura. E eu falava, nossa, mas pra que isso e tal? E meu pai trabalhava na editora Abril, né? Era publicitário lá, começou como tipógrafo, hoje é uma profissão extinta. E uma vez, um dia, ele chega, ele sempre levava gibis, né? Turma da Mônica, tio Patinhas, tal, Disney. E um dia ele me chega com um volume, que é o 20 Mil Léguas Submarinas, da coleção Grandes Aventuras. Um volume só dessa coleção. E o livro ficou meio em cima da mesa, né? Ficou ali meio abandonado, ele deixou ali, não me falou nada, não forçou a barra, nem nada. E um dia qualquer, alguns dias depois, né? Por alguma razão, não sei se chovia e não dava pra jogar bola, não sei exatamente o que aconteceu, eu peguei aquele livro de cima da mesa e resolvi ler ele em uma tarde. Era uma adaptação infanto-juvenil, né? Do 20 Mil Léguas Submarinas. E li aquele livro, dias seguidos, né? Várias vezes, dias seguidos. Até que meu pai me viu lendo o livro e perguntou, eu falei, filho, você não termina nunca de ler esse livro? Eu falei, não, eu tô relendo, né? Era o livro que eu tinha, afinal de contas. E ele, ah, por isso não, né? E no dia seguinte ele volta da editora com uma caixa, né? Uma caixa grande com os 24 volumes da coleção Grandes Aventuras. Adaptações de todas as obras consideradas clássicas. Tinha a Odisseia de Homero, tinha o 20 Mil Léguas Submarinas, que era o primeiro volume. O Conde de Monte Cristo, né? O Último dos Moicanos. Inclusive uma adaptação do Dostoiévski, né? Os Irmãos Karamazov. E inclusive o Robinson Crusoe. Eram adaptações feitas por escritores brasileiros, enfim. Eu li aquela coleção com grande prazer. Eu acho que foi o que despertou efetivamente o prazer pela leitura. E de um certo sentido determinou minha profissão futura, né? Trabalhar exatamente com literatura. E o Robinson Crusoe, que é uma novela ou um romance bastante divertido, né? Sobre o naufrágio, tem uma marca muito grande. Ele permanece na nossa consciência. Mesmo que não tenhamos lido diretamente as aventuras de Robinson escritas pelo Daniel Defoe, né? Tanto que nós vemos a quantidade de filmes no cinema que tratam do naufrágio, né? O mais recente foi com aquele ator que não vale a pena pegar carona em nenhuma viagem. Porque todo filme que ele viaja, ele se ferra, né? Que é o Náufrago com o Tom Hanks, né? Que é explicitamente uma adaptação do Robinson Crusoe, né? Ao invés de um náufrago, de um naufrágio de navio, é um acidente de avião. Mas ele vai parar numa ilha completamente deserta, né? No caso do filme de Tom Hanks, uma ilha no Pacífico. E ele não encontra um outro ser humano, ele não tem um sexta-feira. Mas tem uma bola de vôlei, né? Que ele chama de Wilson, né? Que é um filme muito interessante, né? Um filme bastante bom. Mas é uma... Faz parte do nosso inconsciente essa ideia da ilha deserta, né? Nós vemos vários cartoons com um homem isolado numa ilha, né? Nós temos várias histórias de pessoas isoladas numa ilha. Teve uma série cujo título eu esqueci. Lost. Lost. Obrigado. A minha assessora, Assunção, me ajuda com a minha memória. Porque senão eu me perco completamente com nomes e títulos. A não ser que seja de livro. Mas a série Lost, eu assisti uma coisa ou outra, não tenho muita paciência. Também se passa nessa questão da sobrevivência do homem em um ambiente desconhecido, em um ambiente inóspito, né? Então isso faz parte do nosso inconsciente, né? O que nós fazemos para a nossa sobrevivência numa situação extrema de sobrevivência, como nós vamos agir, é uma preocupação que faz parte do ser humano, faz parte da humanidade, né? Num caso de isolamento em relação ao mundo, como nós sobrevivemos. É um pouco também o que nós vivemos hoje com essa pandemia. Não é uma ilha deserta. A internet possibilita contatos e tudo mais. Mas é um isolamento da sociedade, é um isolamento do contato direto com o outro, né? A necessidade de se redescobrir formas de exercer as nossas atividades, de conseguir as coisas que até há pouco tempo nós conseguimos com maior facilidade, né? Então o Robinson Crusoe, ele faz parte do nosso inconsciente ou daquilo que nós temos entranhados na nossa consciência. O Defoe é um escritor do século XVII, ele retrata no Robinson Crusoe uma aventura marítima, a gente vai falar um pouquinho da história, que vai contar a história de um rapaz, até então, Filho de uma família pequeno-burguesa da Inglaterra, com uma segurança financeira, o pai é comerciante, a mãe também trata, cuida da pequena fazenda, né? Eles estão bem de vida. O seu irmão resolve seguir uma carreira militar, morre na guerra contra os espanhóis, e ele, o filho de sobra, tem um impulso pela aventura no mar, né? Esse impulso pela aventura também é bastante tradicional. Nós pegamos quase todas as narrativas da literatura, desde a antiguidade até hoje, esse impulso da aventura pelo mar é muito marcado. Começa com a Odisseia de Homero, as aventuras de Odisseus, mas nós temos no canto épico do Camões, os Lusíadas, exatamente esse impulso da descoberta. Se nós pegarmos uma obra posterior ao Defoe, que é o Mob Dick, o narrador do Mob Dick, o Ismael, tem esse impulso pela aventura marítima, é um ponto marcado. E esse rapaz tem esse impulso, ele quer partir pelo mar, ser um navegador, descobrir novos territórios, novos mundos. Não podemos esquecer que estamos nesse período das grandes descobertas, que começam no século XVI e avançam no século XVII, XVIII. Então ele tem esse impulso. E ele tenta convencer o pai que ele deve partir para essas viagens marítimas, e o pai diz que ele não vai dar a sua benção. E alerta, logo no começo da narrativa, que se o Robinson partir para essas aventuras, a sua existência será uma catástrofe. A primeira experiência que o Robinson tem é uma viagem curta da sua pequena cidade litorânea, na Inglaterra, até Londres. E nesse trajeto ele já enfrenta uma tempestade terrível, fica enjoado, promete a Deus nunca mais pisar num barco, mas depois que tudo acalma ele esquece a sua promessa. Esse contraponto de fazer a promessa, esquecer a promessa é constante em todo romance. No fim, ele acaba partindo mesmo de carona em um navio que vai para a África, ele consegue ganhar dinheiro com comércio, volta para Londres, aplica num banco isso, faz uma segunda viagem, sempre nesse espírito do capitalismo comercial, que é do tempo da narrativa, e ali ele é capturado por piratas mouros. E é escravizado. Passa vários anos escravizado, consegue escapar roubando um navio e sequestrando um outro escravo, também mouro, e parte descendo a costa da África ao invés de ir para a Espanha. E ali ele enfrenta também alguns problemas e é socorrido por um navegador português. Esse navegador português o resgata e o traz para o Brasil. E aqui no Brasil ele vende as poucas coisas que tem. O navegador português dá um dinheiro para ele, promete ir para a Inglaterra, resgatar parte dos seus fundos e levar para o Brasil. E mais alguns anos se passam até que esse Robinson no Brasil vira um senhor de engenho, no Nordeste brasileiro. Não podemos esquecer que nesse período o Brasil não é uma colônia portuguesa. Nesse período o Brasil está sob domínio espanhol. Portugal deixou de ter a sua independência em 1572 quando morre Dom Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir, no norte de África. E na linha sucessória tem um tio, avô dele, que é um bispo, um cardeal, não lembro bem, que não tem filhos, que já tem setenta e tantos anos, morre. E o outro, na linha sucessória, é o rei de Espanha. Então a Espanha acampa Portugal e todos os territórios, todo o império português. Então nesse período do qual se passa a narrativa do Robinson Crusoe, o Brasil é uma possessão espanhola. E a Espanha proibiu um comércio negreiro, de tráfico negreiro para o Brasil. E aí os grupos dos engenhos se articulam para eles conseguirem trabalho escravo. Ou seja, eles vão financiar do próprio bolso uma navegação à África para capturar os escravos e trazer para o Brasil, não para vendê-los, mas para trabalhar nas suas terras. E graças à experiência de Robinson, chamam para ser o capitão dessa aventura. E eles partem. E o barco é tomado por uma imensa tempestade. Naufraga todos os navegadores, todos os tripulantes morrem, menos o Robinson Crusoe, que é arremessado em uma ilha deserta. Essa ilha não tem uma viva alma, não tem outros seres humanos, tem alguns animais, pássaros, ele descreve com detalhe imenso. Há uma discussão sobre a localização dessa ilha, alguns colocam a ilha no Caribe, mas um amigo nosso chamado Alberto Mangel, nesse breve guia de lugares imaginários, é um dicionário muito legal, se tiver alguém da Companhia das Letras escutando, reeditem, em português, está esgotado há mais de uma década esse livro em português, vale a pena, é muito divertido. e o Alberto Mangel, ele tenta localizar essa ilha, né, e aqui na página 151, ele coloca ilha de Cruzoé, ou Esperança, às vezes chamada de Ilha do Desespero, né, e o Mangel nos situa da seguinte forma, a ilha é situada a umas 20 léguas da costa da América do Sul, e não na metade do caminho entre a ilha de Juan Fernandes e a costa do Chile, como tem sugerido geógrafos franceses. O interior da ilha é montanhoso com vales férteis, há plantas e vales muito formosos, e a desembocadura de um riacho proporciona um cômodo porto ao noroeste. A ilha se fez célebre no começo do século XVIII graças às crônicas de um tal Robinson Crusoe, de York, que naufragou nela a 30 de setembro de 1659. Podem se visitar os restos dos três acampamentos que Robinson ali levantou, um na embocadura do rio, outro junto a uma parede rochosa em direção noroeste, de onde se vê bem uma parte da ilha e um terceiro num vale que há no interior. O Robinson Crusoe constrói três moradas, uma no litoral, outra numa encosta montanhosa e outra num vale. Ele tem três territórios nessa ilha. Bom, e ali o Robinson nessa ilha vai passar 28 anos, absolutamente sozinho, aprendendo a fazer tudo, a plantar, a colher, a criar, a construir, a caçar alimentos, a plantar uvas, a navegar, a construir barcos num método de tentativa e erro. E nesses 28 anos ele tem um companheiro principal, primeiro pelo menos, que é um papagaio, que ele ensina a falar o seu nome, Robinson Crusoe, deve ser um diálogo meio tedioso, e depois já mais para a metade final do romance, ele resgata um aborígene que ia ser devorado por canibais, o canibalismo é outra preocupação constante no romance, ele resgata esse aborígene que ia ser devorado por outros índios canibais que vieram de uma ilha ao lado, aquela ilha era utilizada para os rituais de canibalismo, que é o sexta-feira, e o sexta-feira vira o seu servo, é outro dado que a gente precisa conversar um pouquinho, essa ideia do homem branco, europeu, de cultura europeia, comerciante em um primeiro momento, que chega a um território e tem a posse não só do território, mas as pessoas que ali encontram, é uma relação de seu tempo também, até que em um determinado momento ele acaba sendo resgatado por piratas, volta para a Inglaterra e escreve o seu livro e divulga as suas aventuras. aqui algumas coisas interessantes, ou seja, essa é uma narrativa muito simples, o hiperresenha seria homem perdido numa ilha e pronto, e é salvo, mas tudo o que acontece, por que esse romance é considerado por parte da crítica como o primeiro romance moderno? Isso é um ponto que é interessante ser discutido. primeiro porque ao contrário dos romances até então criados e escritos há uma outra preocupação. Romances até então, eu penso por exemplo no Quixote, que outra parte da crítica considera esse o primeiro romance moderno, relata as aventuras de um homem, mas dentro de um outro contexto, num contexto de um grupo e de uma cultura que está em decadência, que é a cultura medieval, e surgindo assim uma outra forma de enxergar o mundo, que é o da modernidade. o fato das navegações, o fato da expansão da visão de mundo do homem do renascimento muda a percepção do seu papel inserido na realidade. Então, se até então era esse indivíduo dentro de um grupo tentando se localizar e defendendo valores, valores morais vinculados a uma ideia de um grupo como os cavaleiros medievais ou como o representante de uma cultura ética mais elevada como o próprio Dom Quixote, aqui no Robinson Crusoe nós temos o indivíduo isolado de qualquer grupo social. Ele é herdeiro de uma cultura, sim, mas ele é colocado em uma situação na qual ele não depende da interferência de nenhum outro elemento exterior. Nós temos aqui um romance que é o elogio ao indivíduo, é o elogio do homem que se faz por si mesmo, e isso é a visão do capitalismo. Aqui no caso é o capitalismo comercial, é um primeiro capitalismo, mas essa ideologia do capitalismo se desenvolve e se mantém. Nós até hoje temos a ideia do self-made man, o homem que se faz por si próprio, como os grandes exemplos que conquistam as coisas e constroem o próprio império pela sua própria força, pela sua própria ação de trabalho. Temos aí inúmeros exemplos. isso, né? Então, esse é um elemento, um primeiro momento. A narrativa centrada no indivíduo, né, que se faz por si mesmo. Para Robinson Crusoe sobreviver, ele precisa construir, ele precisa trabalhar, ele tem a necessidade de construir o seu império. claro que o Robinson Crusoe ele tem um apoio de alguns instrumentos que ele consegue resgatar do naufrágio. Ele consegue pegar pólvora seca, por exemplo, ele consegue pegar algumas armas de fogo, ele consegue num primeiro momento pegar algumas roupas que com o passar do tempo se desfazem, né? Ele consegue um barril de biscoitos de marinheiro, de marujo, mas isso daí acaba e ele precisa descobrir como fazer pão. Ele consegue alguns poucos grãos que ele não sabe o que fazer no primeiro momento, até que ele descobre como plantar o trigo, como plantar o arroz, né? Depois de dez anos, né? Então, ele vai se construindo aos poucos primeiro na sua pequena fortaleza no litoral, onde ele chegou, e depois explorando a ilha, descobrindo outros territórios. Então, ele tem três casas, ele expande o seu pequeno império, né? Não é uma situação de troca do capitalismo, mas é uma situação de posse do capitalismo. não esqueçamos que o dinheiro que ele deixou na Inglaterra continua rendendo. Outra coisa que ele encontra nesse navio são dobrões de ouro, né? De prata, de ouro, moedas espanholas, e ele guarda isso, né? Ele diz claramente que ali, naquela situação, essa moeda não tem valor algum, tem menos valor do que as balas da sua arma, por exemplo. Mas ele vai usar essas moedas depois de ser salvo, né? Isso vira um capital, né? Para ele poder viver melhor. Outro ponto é a sua mentalidade. Ele é fruto de uma família pequeno-burguesa, né? O pai é comerciante, a mãe trabalha na horta, né? É uma família que tem um certo conforto. E essa mentalidade do conforto está em Robinson Crusoe, se mantém em Robinson Crusoe, né? Então, ele tem esses dados do indivíduo. Ao contrário, por exemplo, do Quixote, já que falamos do Quixote, que ele é herdeiro de uma tradição nobre, né? Seja pela sua moral, seja pela sua hereditariedade territorial, né? O Robinson Crusoe não tem essa nobreza de sangue. Ele tem um comportamento pequeno-burguesa. Isso é interessante, porque me lembra um aspecto que é religioso, né? Que o Max Weber, o sociólogo Max Weber, trabalha na ética protestante e o espírito do capitalismo, que é uma obra chave, né? Do Max Weber. E, nesse ética protestante e o espírito do capitalismo, Max Weber vai dizer exatamente isso. Olha, o protestantismo, e o Robinson Crusoe é um protestante, ele é um inglês, né? Nós já temos aí o anglicanismo na Inglaterra no seu período. A ética protestante vê a ideia de salvação do homem não pela graça direta de Deus, né? Como é o caso da igreja católica, mas a graça se revela pelo bem material. E o bem material, essa graça só é conquistada por meio do trabalho. Enriquecer, assim, significa ser um escolhido por Deus. A ideia é que se construa por meio do trabalho o paraíso na terra. O enriquecimento e o conforto material são sinais da graça de Deus sobre o homem. Esse é o pensamento protestante, né? Daí a ironia que o Max Leber faz no título do seu livro de uma ética protestante como espírito do capitalismo e não o espírito protestante e a ética do capitalismo. Essa inversão é a inversão do comportamento do homem frente à realidade de Deus. Isso se dá num conflito. a ilha como nós vimos ela é chamada de ilha ou ilha da esperança ou ilha do desespero. E constantemente o Robinson Cruzoé fica saltando de uma a outra situação. Por vezes ele está só um minutinho de novo hoje é outro gato semana passada foi o Godofredo esse é o Frederico desculpem uma participação especial de Frederico o Robinson Cruzoé fica saltando de uma esperança para um desespero constantemente. Então se nós temos por um lado toda a esperança de que ele é capaz ou seja ele é capaz de construir o seu reino construir o seu conforto exatamente porque Deus o salvou de um naufrágio onde todos os outros marinheiros morreram ele se vê numa situação desesperadora e de crise de fé quando ele se depara com as dificuldades que ele não consegue superar no primeiro momento e encara esse isolamento no mundo encara essas dificuldades como um castigo de Deus pela desobediência que ele teve para com o seu pai partindo nas viagens sem a sua benção. Então ele parte entre esperança e desespero constantemente. Ele num primeiro momento pensa em fazer uma espécie de calendário marcando o sétimo dia ou domingo com uma marca maior num poste que ele coloca ali de uma árvore mas acaba simplesmente não marcando esse sétimo dia que seria o seu dia de descanso e depois de algum tempo que ele fica doente enfim ele percebe que essas marcas do sétimo dia do dia dominical que é o dia de servir ao senhor são necessárias e aí ele passa a não trabalhar em um determinado dia que ele considera o domingo apesar de ele ter perdido as contas mas ele para e faz o seu jejum ele faz as suas orações ele começa a agradecer a sua vida então ele tem constantemente essa oscilação entre esperança e desespero entre fé e crise de fé o robinson cruzoé da ilha passa por todos os estágios do desenvolvimento humano ele chega nessa ilha sem nada com alguns instrumentos que ele consegue resgatar do navio naufragado e precisa desenvolver a sua condição de vida então ele parte numa sequência efetiva que corresponde à sequência do desenvolvimento do homem a primeira coisa que ele percebe é a necessidade de um abrigo e ele começa a habitar numa pequena caverna e construir esse abrigo meio fortificado ele percebe que precisa do abrigo esse é o primeiro passo para o seu desenvolvimento ou seja de sair da mais completa nudez ou da mais completa condição animal vamos dizer assim para uma condição mais próxima ao homem é buscar o abrigo depois ele vê a necessidade para construir o abrigo da fabricação de instrumentos os poucos instrumentos que ele tem não são suficientes para cortar uma árvore por exemplo e ele tem que descobrir como construir uma pá como construir um machado ainda que de madeira como ele vai criar instrumentos para transformar a natureza na qual ele está inserido é o segundo ponto o terceiro ponto é de coleta ele se transforma em um coletor ou seja olha só nós estamos seguindo para e passo o desenvolvimento humano o homem ele procura um abrigo como proteção das outras feras ele para ter esse abrigo precisa transformar a natureza de alguma forma ele sobrevive com o alimento a partir da coleta num primeiro momento só depois ele parte para a caça né e ainda sem saber exatamente se aqueles animais são comestíveis ou não na ilha tem vários pássaros que o cruzolé relata serem intragáveis e algumas cabras né que ele consegue assar no fogo que ele faz que é outro elemento desenvolvimento humano né o cozinhar a carne me lembra do cru e o cozido de quem é mesmo meu Deus do céu o cru e o cozido eu esqueci se alguém lembrar o autor do cru e o cozido me falha aqui que eu corrijo ou que eu falo mas a ideia de cozinhar ele fala eu sinto falta de panelas né ele vai depois desenvolver as panelas finalmente ele parte para o plantio né com aquelas pequenas sementes e ele consegue depois de muitos anos ter duas colheitas anuais e graças a essas colheitas ele consegue fabricar o pão né o quinto passo o sexto passo é a criação de gado então ele captura as cabras né né isso obrigado o levestro né o cru e o cozido que ele relata exatamente né o levestro relata exatamente essa transição que é um salto civilizatório né nas civilizações primitivas da descoberta do fogo e do assar e cozinhar os seus alimentos o levestro cria esse salto ou cria não ele identifica esse salto civilizatório né depois a criação de gado então ele captura algumas um filhote de cabra ou dois e para poder ter o alimento para poder criar amansar esses 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 animais a partir daí ele passa para a exploração do território né olha só todo o desenvolvimento do homem europeu está sendo dado aqui desde o seu período primitivo passando para a construção de um núcleo tribal tudo bem que é tribal de um homem só nesse primeiro momento a transformação da natureza a pacificação dessa natureza a criação dos animais até que ele parte para a expansão do seu território descobrindo na ilha outros lugares e finalmente o último ponto que é a exploração do outro né a exploração do outro ser humano quando ele encontra sexta-feira né o Robinson Cruzoé ele desenvolve-se tal qual a história da Europa né ele chega ao ponto de encontrar um outro homem e transformá-lo em seu servo né é a história da Europa desse período né o sexta-feira no fim não passa de um de um instrumento escravizado né por Robinson Cruzoé muito satisfatório porque ele pode conversar um pouco né ele ensina por exemplo dados ele ensina inglês ao sexta-feira né que é exatamente o domínio linguístico né não estou sendo politicamente correto em momento algum aqui mas essa é a história do desenvolvimento da civilização né para o bem e para o mal de modo que mas tudo isso só é possível porque ele tem uma herança né a herança dos instrumentos que ele pega ali no barco né ele coloca a Europa como o homem europeu como aquele capaz de desenvolver a civilização em qualquer lugar em que ele chegue né sabemos que isso não é exatamente verdade né mas a ideia é de que o homem civilizado domina a natureza e faz com que a natureza o sirva né notem bem a visão que o robinson cruzou é tem personagem tem e muito provavelmente é o reflexo da visão do autor Daniel Defoe é que o nativo é um selvagem a ser civilizado né é muito diferente da visão que vem um pouquinho mais pra frente né com o iluminismo do Rousseau que toca o nativo como o bom selvagem que é puro né e vai ser deturpado pela civilização né o meio corrompe o homem né então é o contraponto de Rousseau né é o contraponto de Rousseau Rousseau vê mais adiante a ideia do bom selvagem e aqui nesse período nós vemos o selvagem como alguém que precisa ser é passar pelo processo civilizacional de qualquer forma a questão é pra voltar um pouquinho ao Max Weber é a questão é que tudo isso que nós falamos aqui está vinculado a ideia de ação social né que é uma definição também que o Max Weber vai vai desenvolver né vai levar adiante o Max Weber nos diz o seguinte eu anotei um trechinho ele diz o seguinte a ação social não é apenas a estrutura das instituições ou situações econômicas do indivíduo né que as motiva né ideias crenças e valores são os principais catalisadores das mudanças sociais o Max Weber quando analisa essa questão da sociedade ele coloca então três aspectos que me parecem que vem bem a calhar com o Robinson Crusoe as ideias de Robinson Crusoe são ideias europeias né ideias como a gente já viu vinculadas ao espírito do capitalismo né com uma moral pequeno burguesa comerciante as crenças que ele tem são crenças tanto nesse nesse sistema cultural de que a sua cultura é superior às demais né e isso é visto mesmo no começo do romance quando Crusoe é capturado e escravizado pelos mouros né pelos islâmicos e ele trata o seu companheiro escravo islâmico como posse sua né e os seus valores né e de novo são valores culturais que moldam o comportamento desse indivíduo o Robinson Crusoe apesar de passar por todo esse processo de desenvolvimento civilizatório ele mantém em si o processo ideológico né que o formou ele acredita nesses valores originários da sua família e do seu país e do seu território e da sua cultura e transmuta não transfere perdão transfere esses valores pro território no qual ele está né e ali ele vai se construir e outra coisa que o Max Weber nos diz dentro dessa questão da ação social ao analisar o o espírito do capitalismo é que o indivíduo é livre para agir e modificar a sua realidade né então nós temos aí outra outra ideia o Robinson Crusoe ele tem a liberdade de decidir o que ele vai fazer na sua ilha o o Max Weber nos dá quatro tipos de ação é que me parecem moldar o o comportamento do Robinson Crusoe uma é a ação relativa aos fins ou aos objetivos ou seja o homem tem uma consciência de objetivo específico a ser atingido no Robinson Crusoe tem alguns um deles claramente é a sobrevivência né ele precisa moldar e modificar a realidade que o cerca a natureza que o cerca para sobreviver naquele ambiente inóspito o segundo é uma ação racional que está vinculada com as ações né ou seja a ação racional ela é a ação tomada segundo os seus valores morais aquilo que o Robinson Crusoe traz em si como valores primeiros da sua formação é é muito curioso isso porque ele cita em vários momentos o horror que ele sente frente ao canibalismo né é que é um outro valor moral de uma outra cultura mas o Robinson Crusoe aceita qualquer coisa aceita até ser escravo né é ele aceita até viver em pecado depois que ele teve consciência de que viveu em pecado enquanto era marinheiro e aprontando todos que os marinheiros aprontavam nos portos né ele aceita até mesmo os erros humanos mas esse ritual para ele é inaceitável né ele aceita matar o oponente mas não aceita devorá-lo né é curioso isso as descrições do horror ao canibalismo estão ali e isso é um princípio da sua moral eu não estou falando que o canibalismo é uma coisa legal não é isso né mas que esse dado do canibalismo revela esse valor moral primeiro ele aceita escravizar o sexta-feira mas não aceita que se devore o sexta-feira a terceiro tipo de ação é a afetiva e a ação afetiva de novo aparece em alguns trechos como a fixação de robinson cruzoé no território ele constrói a primeira casa no litoral próximo a foz de um riacho e depois ele descobre um pouco mais adiante na praia um ponto melhor e ele pensa em transpor o seu lar para esse ponto melhor mas ele não consegue largar aquele seu território original né ele tem um apego afetivo ao local né outra coisa curiosa do apego afetivo de robinson cruzoé ele existe muito muito fixadamente aos bens que ele tem e muito pouco com as pessoas que ele conhece ele lembra das pessoas que o ajudaram até com afeto mas sem um grande sentimento um sentimento que o mova né ele tem mais esse sentimento pelo local de fixação onde ele se fixa depois quando ele constrói na montanha a sua outra casa e no vale uma terceira ele vai para lá como se fosse uma casa de inverno né nas montanhas ou uma casa de campo no vale pra passar um breve período né mas o local onde ele se fixa verdadeiramente é no litoral né é aquele é é simbólico inclusive na medida que o litoral é o porto de saída e de chegada e é onde ele poderá ser salvo obviamente e o terceiro tipo de ação é o Max Weber chama de ação tradicional que é pelos costumes e pelos hábitos né e também é marcado nesses hábitos e costumes cotidianos nós temos o costume de se alimentar de carne né mas ele sente uma falta imensa de comer a carne ensopada e não a carne assada esses costumes esses hábitos envolvem também o tipo de ação social de Robinson Cruz quando ele encontra sexta-feira essas ações é encontram um foco neste outro neste outro ser humano né o objetivo específico é civilizar o sexta-feira o objetivo ação racional é tratar o sexta-feira segundo seus valores morais ou seja ele é um ser inferior que está aqui para me servir a afetiva é de um sentimento ele tem até um carinho por sexta-feira e quer mantê-lo ao seu lado e o ação tradicional dos seus costumes e hábitos é a transformação dos costumes e hábitos de sexta-feira sexta-feira também é um canibal ele ele apenas promete não comer o Robinson Cruzeuet no sentido gastronômico do termo não confundam por favor porque ele o Robinson Cruzeuet o salvou sua vida e o sexta-feira promete nunca mais comer carne humana apesar de achar aquela carne assada que o Robinson consome um tanto nojentinha então nós temos aí né essas esse padrão moral que se envolve em um uma visão de mundo né de dominação né isso se dá numa preocupação bastante grande que o Robinson tem a respeito dos seus bens né eu separei aqui eu tô falando muito e lendo pouco hoje porque eu acho que é tanta informação que se nós pararmos para ler cada elemento desse selecionando um trecho do romance nós íamos ficar algumas horas né o romance tem muitos dados mas nós temos aqui alguns trechos exatamente a respeito desse pêndulo que o Robinson faz esse pêndulo moral que o Robinson faz entre o cristianismo dele né o cristianismo protestante dele e a falta de fé né e as interferências que ele só deixa eu ver aqui tá primeiro na página 225 aqui é um trecho longo que acontece o seguinte num determinado momento o Robinson tá andando isso antes dele encontrar sexta-feira tá caminhando pela sua ilha ele consegue construir um pequeno bote pra circundar a ilha a primeira tentativa não dá muito certo e ele para em uma praia do outro lado da ilha que é muito melhor do que o seu lado da ilha ele já fala meu lado da ilha né é outra marca de possessão de território e ele caminhando ele encontra na praia uma única pegada humana que não é dele ele sabe que não é dele né e ele fica absolutamente apavorado né com a presença de outro homem naquele território no seu território né e ele volta correndo pra sua pra sua pequena fortaleza ali no litoral e diz o seguinte não dormi aquela noite quanto mais longe eu me encontrava da causa de meu medo maiores eram minhas apreensões o que é um tanto contrário à natureza dessas coisas especialmente aos modos habituais de todas as criaturas dominadas pelo medo ou seja quanto mais me afastava daquele sinal que encontrei na areia maior o meu medo e isso é contrário à natureza a gente sentiria mais medo quanto mais próximo da ameaça né aqui é o contrário mesmo porque ele vê a marca e não vê quem deixou a marca ele vê a marca e não vê outro outro homem né então esse outro que deixou a marca pode estar em qualquer lugar até mesmo na sua casa mas eu me sentia tão tolido por minhas ideias mais assustadoras acerca da situação que dela só me ocorriam as imagens mais sinistras muito embora eu me encontrasse a grande distância daquela pegada houve momentos em que achei que fosse o diabo e logo minha razão fez eco a essa conjectura pois como alguma outra coisa com forma humana haveria haveria de chegar aquela ilha onde estava a nau que a teria trazido que sinais havia de outras pegadas e como seria possível que um homem chegasse até ali mas depois pensar que satã fosse assumir a forma humana num lugar como aquele onde não havia a menor necessidade de tanto além além de deixar para trás a marca do seu pé e isso também sem qualquer finalidade pois não podia ter certeza de que eu haveria era na verdade um sinal contrário que me levava na direção oposta ainda ainda me ocorreu que o diabo poderia ter encontrado centenas de outras maneiras de me aterrorizar além daquela marca única de um pé humano que como eu morava do outro lado da ilha ele jamais faria a tolice de deixar aquela pegada no lugar onde só havia uma chance em mil de ouvir a encontrá-la e logo na areia onde a primeira incursão de ondas impedidas por um vento forte ela se teria apagado por completo tudo isso me parecia inconsistente com a coisa e com todas as nações que geralmente cultivamos quanto a sutileza do demônio aqui nós temos o Robinson cruzou racionalizando afinal de contas o que é essa pegada ele não chega exatamente a uma conclusão mas ele percebe ali uma presença que ele identifica imediatamente com a presença do mal e ele num primeiro momento não atribui a um outro ser humano ele atribui diretamente ao demônio que é uma visão bastante protestante nós vemos em todos esses cultos principalmente neopentecostais e o neopentecostalismo tem origem aí que qualquer erro que ocorra na vida de uma pessoa é atribuída ou desequilíbrio na vida de uma pessoa é atribuído não a uma manifestação não a uma manifestação não a um a um efeito natural como uma consequência de uma ação e tudo mais mas a uma manifestação sobrenatural maléfica isso faz parte do do hábito e do costume aquilo que o Max Weber identifica na sua ação social e mais do que isso isso faz parte do que o próprio Max Weber também diz na ética protestante no espírito do capitalismo a ruína é um sinal de manifestação demoníaca então o Robinson Crusoe está envolvido neste nesta duplicidade vamos dizer assim ele um homem que não consegue reconhecer uma outra manifestação que não do bem e do mal a sua volta o homem é colocado um pouco de lado depois um pouco adiante deixa eu ver página 246 ele diz o seguinte no fim das contas conclui que nem por princípio nem por cálculo eu devia interferir da maneira que fosse isso é o seguinte ele está observando e encontra na praia um grupo de selvagens que vem de outra ilha com um prisioneiro e ele observa o que esses homens estão fazendo o que esses selvagens estão fazendo e ele escondido diz que no fim das contas conclui que nem por princípio nem por cálculo eu devia interferir da maneira que fosse que o melhor seria por todos os meios possíveis continuar a me esconder deles e não dar qualquer sinal que lhes permitisse adivinhar ao ver alguma criatura vivendo na ilha de forma humana claro a religião também concordava com essa consideração da prudência e me vi convencido de várias maneiras que era totalmente estranho a minha obrigação traçar todos aqueles planos de batalha tramando a destruição de criaturas inocentes inocentes claro esteja em relação a mim quanto aos crimes de que eram culpados um em relação aos outros com esses eu nada tinha a ver eram nacionais e eu devia deixá-los por conta e justiça de Deus que governa todas as nações e sabe como usar as formas nacionais de punição como paga justa pelos delitos locais e fazer o julgamento público daqueles que praticam os seus delitos publicamente da maneira que mais lhe convém ou seja eles estão dizendo o seguinte eu estou vendo que eles vão matar uma pessoa eles vão matar e devorar uma pessoa mas eu não tenho absolutamente nada com isso isso é problema deles a gente nota inclusive uma moral relativa por parte de Robinson Crusoe tentando justificar a sua não interferência em problemas aspas nacionais é muito curioso que neste momento o problema é nacional mas quando chega próximo a ele vira um problema absolutamente pessoal né de qualquer forma pessoal deixa eu ver aqui nós já estamos falando há quase uma hora de qualquer forma a ideia que eu vejo no Robinson Crusoe é que insere-se primeiro nesse tipo de narrativa de viagens que é muito comum no seu tempo tem um outro livro aqui ah está aqui embaixo que é muito interessante e nós notamos até mesmo pelo estilo que o Daniel Defoe utiliza o estilo dos relatos de navegação do seu período ou até mesmo um pouco antes eu sugiro e dou como dica esse livro aqui História Trágico Marítima História Trágico Marítima organizado por Bernardo Gomes de Brito que é uma coleção de histórias de naufrágios reais do século 16 né são várias descrições séculos 16 e 17 se eu não me engano deixa eu ver aqui são relatos é todas do século 16 né são relatos de naufrágios relatos reais de naufrágios e a leitura da história Trágico Marítima desses naufrágios nos ajuda a perceber algumas coisas também no Daniel Defoe primeiro pelo estilo de escrita o estilo de relato de naufrágio extremamente detalhado né como os diários de navegação e depois os as histórias brutais pelas quais esses náufragos passam tem uma narrativa aqui que é impressionante é um navio com coisa de 300 pessoas na qual está inclusive a esposa o que será vice-rei da Índia a esposa e os filhos indo para Goa na Índia e esse navio com 300 pessoas naufraga as costas da África é jogado para a costa da África num local onde não há trânsito de outras embarcações naquela latitude e longitude não há navegação e dessas 300 a grande maioria chega no litoral a salvo no litoral consegue inclusive salvar os baús a caravela anal é que se perde né e eles pensam o que é que nós vamos fazer e eles imaginam o seguinte a única forma de nós sermos salvos neste local é atravessando né o continente africano né então eles são no ponto do oceano Atlântico né eles têm que atravessar até o Índico né e nessa latitude né eles terão uma cidade que tem um porto do outro lado e essas pessoas começam a atravessar o território africano o continente africano bom das 300 pessoas que saem que sobreviveram do naufrágio chegam no outro ponto quatro né todas as demais morreram ou de doenças ou devoradas ou pelas feras e pelos homens ou escravizadas ou mortas enfim né que aliás é um retrato do período das navegações né uma caravela tinha 200 300 pessoas voltavam para o porto de origem cerca de 20% da tripulação né era uma aventura muito perigosa muito perigosa então ler as histórias trágicas marítimas nos nos ilustram um pouco os sofrimentos né as aventuras e desventuras e o Robinson Crusoe de qualquer forma o Robinson Crusoe é esse retrato de uma de uma cultura de um capitalismo comercial né é que está voltado pelo pela pelo domínio do território conquistado e a exploração desse território conquistado até a sua exaustão ou seja dominar tomar posse e explorar é exatamente a ideia da colonização né então todo o Robinson Crusoe traz em seu bojo a ideia do império inglês e da construção do império do império inglês né do império da Grã-Bretanha por todo o mundo que acaba utilizando os seus territórios de diversas formas né a Austrália que foi colonizada depois do Robinson é utilizada como colônia penal né o território dos Estados Unidos acaba sendo utilizado para se expulsar os religiosos mais radicais né aqueles que não não eram bem aceitos na sociedade inglesa então os territórios conquistados estão ali para ser explorados e essa a visão que o Daniel Defoe nos dá né é uma justificativa do comportamento do império britânico é frente aos territórios colonizados só para fechar e deixar aqui talvez uma uma ponte para uma conversa futura é o contraponto disso será as as do Jonathan Swift né como é o título mesmo Gulliver obrigado as aventuras de Gulliver né é o contraponto das aventuras de Gulliver né o Jonathan Swift ele vai fazer também uma narrativa de viagens nos mais diversos territórios não só Lilliput Lilliput é um dos conhecidos né dos mais conhecidos mas nos diversos lugares e em cada um desses lugares ele traz uma crítica extremamente ácida ao comportamento da coroa britânica né algumas diferenças né mesmo porque Jonathan Swift era irlandês né e o Daniel Defoe era inglês né e como bom irlandês ele não vai gostar muito da rainha né bom pessoal papo de hoje é isso linhas gerais para lançar algumas possibilidades de pensamento eu acho que tem muita coisa a mais mas é um romance que identifica essa sobrevivência do indivíduo por isso ele é considerado por parte da crítica como primeiro romance moderno que é o primeiro romance que traz os valores do homem do capitalismo da pequena burguesia e do homem que faz o seu futuro por si mesmo legal legal vamos ver quem é que está por aqui hoje vamos ver aqui opa espera um pouquinho assunção medeiros boa noite tudo bom assunção ela fica ao meu lado para me lembrar das coisas senão eu esqueço títulos esqueço tudo muito obrigado Maurício Maurício tudo bom como você está Tony meu querido tudo em ordem contigo Lucena boa noite há quanto tempo espero que esteja tudo bem contigo aí Sal Bentim mais uma vez aqui participando grande abraço Pastor Fredes como está você quanto tempo não tudo em ordem Rui Mônaco grande Rui foi colega meu da faculdade tudo bom contigo Kátia Pires grande abraço Cíntia Marques obrigado por participar Libânio tudo em ordem atrasou não tem problema eu tiro um ponto da média Libânio Fábio Teixeira grande abraço Karine Braga muito obrigado por participar eu agradeço a participação de todos vocês quero aqui no final deixar um agradecimento que a semana passada eu comecei uma campanha para arrecadar alguns fundos né e eu quero agradecer a todos que colaboraram essa campanha continua existindo né eu deixo na descrição do vídeo o meu pix quem quiser colaborar quem puder colaborar eu agradeço né é uma forma de ajudar a levar adiante então então agradeço a todos que ajudaram que fizeram a colaboração saúde tá joinha tá legal ficou baleadíssima durante uma semana mas já tá regular graças a essa colaboração toda e quem quiser aulas de literatura fale comigo a gente bola um projeto bacana ou então vamos ao encontro da necessidade de quem procurar né e de quem falar olha eu quero teoria literária né os formalistas russos vamos preparar um curso sobre formalistas que funciona daqui a pouco essa live estará no meu canal do youtube vão lá curtam né divulguem assinem e principalmente divulguem porque tá ficando um trabalho interessante tá bom grande abraço pra todos vocês muito obrigado e semana que vem tem mais valeu